Fera, física quântica provavelmente é uma das expressões mais detupadas pela pseudociência. Infelizmente as pessoas usam a física quântica para justificar um monte de coisa que não tem nada a ver com física. A gente ainda vai fazer um vídeo só para falar sobre isso, mas por hora lembre que quântum quer dizer porção. E a ideia de quantização surgiu quando Planck, percebendo que para explicar o que acontecia com radiações de corpos negros, ele propôs que a energia não era contínua, ou seja, não podia assumir todos os valores. Ela tinha que ser discreta, ou seja, assumir determinados valores ou não assumir valor algum. Então ela não podia existir em qualquer quantidade. Fazer uma comparação boba aqui, mas só para você ter uma ideia. Imagine que eu tenho um carregamento de refrigerantes e que esse carregamento de refrigerantes é feito com garrafas PET de 2 litros. Então a quantidade de refrigerante carregada por esse caminhão necessariamente é múltiplo de 2 litros. Se eu tiver uma garrafa, eu tenho 2 litros. Se eu tiver duas garrafas, eu tenho 2 vezes 2 litros, 4 litros. Se eu tiver mil garrafas, eu tenho mil vezes 2, 2 mil litros. Eu posso com certeza saber se nesse caminhão comporta, por exemplo, 7.483 litros. A resposta é não, porque 7.483 litros é ímpar. E necessariamente eu tenho que ter um múltiplo de 2 no volume carregado, porque a minha menor porção, o meu quântum de refrigerante é 2. Então quando eu falo de quântica, eu estou falando de porções que são quantizadas. Porções que são múltiplas inteiras de uma quantidade mínima, chamada de quântum. Planck percebeu que a quantização da energia era uma realidade e que a energia transportada por fótons era proporcional à frequência. E aí ele instituiu então uma constante de proporcionalidade e ele calculou que a energia era sempre igual a essa constante de proporcionalidade vezes a frequência. Essa constante que depois ficou conhecida como constante de Planck equivale aproximadamente 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 Jou vezes segundo. Veja como é uma potência bem pequena. Então quando a gente está falando da energia de radiações, essa energia é sempre múltipla desse quântum. Lembrando, nas radiações eletromagnéticas a gente começa aqui com a radiação de rádio e TV. Depois a gente passa para a radiação de micro-ondas. Aí a gente tem a radiação infravermelha, a gente tem luz visível e a gente tem a radiação ultravioleta. Depois a gente vai ter os raios X e por fim os raios gama. À medida que a gente vai da esquerda para a direita, a frequência vai aumentando e a gente tem o aumento da energia. Então a gente tem um aumento da energia à medida que a gente caminha das frequências menores para frequências maiores. A radiação de raio gama tem máxima energia por fóton e por conta disso, além de transportar mais energia, também tem maior poder de penetração. Dentro dessa ideia de quantização, Bohr estudando o átomo de hidrogênio, percebeu que os elétrons estariam confinados em camadas que foram camadas chamadas de estacionárias. Isso tem a ver com o fato de que já se sabia que quando a gente tinha uma carga elétrica acelerada, ela emitia radiação eletromagnética. E se emitia radiação eletromagnética, diminuía sua energia. Ora, se a gente imaginasse um elétron em torno do núcleo, ele tem a aceleração centrípeta, então ele estaria o tempo todo emitindo radiação eletromagnética, o que diminuiria sua energia e ele acabaria colapsando no centro do núcleo. Só que como isso não acontece, deve ter alguma barreira ou restrição natural. E aí Bohr propôs que é porque entre duas camadas eletrônicas, só era possível perder exatamente a diferença de energia entre essas camadas. E aí o elétron ou existia na camada 1 ou existia na camada 2, nunca existindo entre elas. Ou existia na 2 ou existia na 3, nunca existindo entre elas. E por conta disso, os elétrons só se deslocariam nas camadas se recebessem porções quantizadas de energia. Imagine que eu tenho um elétron aqui na primeira camada, na mais próxima do núcleo. Se ele recebe uma porção de energia na forma de fóton, ele pode saltar para a camada imediatamente superior ou saltar mais de uma camada. Mas para saltar de uma camada para outra, a energia desse fóton tem que ser exatamente igual à diferença entre as energias desses níveis. Quando recebe, o elétron se afasta do núcleo. Quando o elétron recebe energia na forma de fótons. Agora, se ele estiver em uma camada mais afastada e ele emitir radiação, se ele perder energia na forma de fóton, ele pode ir para a camada mais próxima do núcleo ou para a camada seguinte mais próxima do núcleo, desde que ele perca energia exatamente igual à diferença entre essas camadas. Quando ele cede energia na forma de fótons, ele aproxima do núcleo. Ives, e quanto vale a energia em cada um desses níveis? Bohr mostrou que para o átomo de hidrogênio, a energia no nível N, onde N é 1, 2, 3, à medida que eu cresço e me afasto do núcleo, é dada por menos 13,6 elétron volts dividido pelo valor de N². Importante! Esse sinal de menos é para dar uma ideia de que para arrancar o elétron, eu preciso fornecer energia para ele. Então, ele tem uma energia negativa, ele tem um déficit de energia alta presa ou núcleo. A unidade elétron volt aqui, é importante que você saiba que 1 elétron volt corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Jou. Ou seja, é a energia necessária para transportar um elétron em uma DDP de 1 volt. Então, falou de quantização, lembra de quantum, que é porção. A porção mínima de energia é H vezes F. Atenção e cuidado com isso. A energia que eu tenho, por exemplo, num feixe de fótons, é essa energia de HF vezes o número de fótons. Quando esses fótons atingem átomos, eles podem ou não ser absorvidos pelos elétrons. Mas, quando eles são absorvidos pelos elétrons, eles têm que ser absorvidos em quantidades específicas, em porções, em pacotes, que correspondem à diferença de energia entre os níveis. No caso do hidrogênio, cada nível tem uma energia dada por menos 13,6 elétron volts dividido por N², onde N começa do 1 e vai aumentando à medida que se afasta do núcleo. O primeiro é o mais próximo do núcleo, é chamado de fundamental. Acompanhe alguns exemplos para entender melhor. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. De acordo com a teoria formulada em 1900 pelo físico alemão Max Planck, a matéria emite ou absorve energia eletromagnética de maneira... Fera, nas alternativas tem contínua e descontínua. E a gente já sabe que a energia absorvida é emitida em forma de pacotes, em quântum. Então, a gente já sabe que é porção, então é descontínua ou discreta. Emitindo ou absorvendo... Olha, emitindo ou absorvendo fótons. E a gente tem cuja energia é proporcional, a gente já sabe que a energia do fóton é dada pela constante de Planck vezes a frequência. Como é proporcional à frequência, então a gente tem a alternativa correta, descontínua, fótons e frequência. A alternativa correta é a letra C, C de coisa fácil, fácil quando a gente sabe o que fazer. Vamos juntos. Sabendo que uma lâmpada de vapor de sódio emite preferencialmente luz na cor laranja amarelada de λ 600 nanômetros, pode-se afirmar que um fóton emitido por essa lâmpada apresenta uma energia D. Fera, para resolver essa questão, como eu quero energia, eu preciso da frequência. Ele nos deu na questão o comprimento da onda. Aí eu preciso me lembrar que a velocidade V de propagação é dada por λ vezes F. Então, F vai ser o λ dividindo V. V dividido por λ. Então, guarda essa informação aí. Sabendo disso, para calcular a energia, energia é igual a H vezes F. Então, eu vou substituir o valor de H que foi dado na questão 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 vezes a frequência que é a velocidade da luz que também foi dada na questão 3 vezes 10 à oitava dividido pelo comprimento de onda 600 nanômetros que é 600 vezes 10 elevado a menos 9. Aqui eu posso simplificar duas casas decimais e acrescentar 2 ao expoente. Aí fico com 3 dividido por 6. Eu posso simplificar o 3 em cima por 3 fica 1 o 6 por 3 fica 2. 6,6 dividido por 2 dá 3,3. vezes 10 elevado a menos 34 multiplica as potências aqui de mesma base então repita a base soma os expoentes vem para cá mais 8 e aqui eu tenho menos 9 mais 2 que dá menos 7 que está no denominador quando passar para o numerador muda o sinal fica mais 7. Então, eu fico no final com 3,3 que multiplica 10 elevado menos 34 mais 8 dá menos 26 menos 26 mais 7 dá menos 19 então 10 elevado a menos 19 de ou é a energia desse fóton e a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra C C de coisa fácil fácil quando a gente sabe o que fazer. De acordo com o modelo de Bohr os níveis de energia do átomo de hidrogênio são dados por En igual a menos 13,6 dividido por N quadrado em elétron volts qual a energia em elétron volts de um fóton emitido quando o átomo efetua uma transição entre os estados N igual a 2 e N igual a 1? Fera se eu estou indo de 2 do nível 2 para o nível 1 eu estou me aproximando do núcleo significa que eu estou emitindo energia então eu estou perdendo energia a minha energia vai ser negativa porque eu estou perdendo a variação de energia ela é dada pela diferença entre a energia do nível final para onde eu vou menos a energia inicial do nível que o elétron está substituindo aqui nessa expressão eu tenho menos 13,6 sobre 1 ao quadrado menos atenção que a energia tem um sinal de menos também então fica menos menos vou colocar aqui um parêntese menos 13,6 sobre 2 ao quadrado menos 13,6 sobre 1 ao quadrado é o próprio menos 13,6 menos vezes menos dá mais e aí eu tenho 2 ao quadrado que é 4 13,6 dividido por 4 dá 3,4 quando eu faço quando eu faço esse cálculo eu encontro que a variação de energia é menos 10,2 elétron volts ora o que é que significa isso? se a variação de energia é negativa significa que eu emitir que eu cedi energia logo eu tenho a energia do fóton igual a 10,2 elétron volts e esse fóton é um fóton que foi emitido na transição então como ele já tinha dito que era um fóton emitido basta só encontrar a alternativa que dá 10,2 elétron volts e a alternativa é a letra B B de boazinha tranquila quando a gente sabe o que fazer o diagrama mostra os níveis de energia N de um elétron em um certo átomo qual das transições mostradas na figura representa a emissão atenção fera grifa isso emissão de um fóton com menor comprimento de onda ora se é uma emissão eu já sei que eu estou diminuindo a energia então eu estou indo para um estado menor um n menor logo a seta tem que estar apontada para baixo se está apontada para baixo pode ser 2 pode ser 3 e pode ser 4 agora perceba que ele quer o fóton de menor comprimento de onda lembra que no fóton quando eu tenho menor comprimento de onda eu tenho maior frequência velocidade constante aí eu tenho frequência e comprimento de onda inversamente proporcionais então onde é o menor comprimento eu vou ter a maior frequência e lembra que a energia do fóton é proporcional à frequência então quem tem a maior frequência vai ter a maior quantidade de energia então se eu quero o fóton com menor comprimento de onda eu quero o fóton com a maior frequência e esse fóton vai transportar maior energia logo eu vou procurar a seta mais longa e olhando para a figura é fácil de perceber que a seta que representa maior energia que a seta de maior comprimento e que representa uma emissão ou seja a ponta para baixo é a seta de número 3 logo a alternativa correta é a letra C C de coisa fácil fácil quando você sabe o que fazer um átomo de hidrogênio tem sua energia quantizada em níveis de energia cujo valor genérico é dado pela expressão é zero menos é zero dividido por n ao quadrado sendo n igual a 1 2 3 e é zero igual a energia do estado fundamental que corresponde a n igual a 1 supondo-se que o átomo passe do estado fundamental para o terceiro nível excitado n igual a 4 a energia do fóton necessário para provocar essa transição é para calcular a energia do fóton é só a gente calcular a variação de energia entre os dois níveis no caso o nível 4 e o nível fundamental que é o nível 1 substituindo a energia no nível 4 é igual a menos é zero sobre 4 ao quadrado e a energia no nível 1 é menos é zero sobre 1 ao quadrado cuidado que esse menos é da energia e esse menos aqui é da expressão então é melhor colocar no gráfico quando a gente faz aqui o cálculo fica menos é zero sobre 16 menos vezes menos dá mais é zero sobre 1 tirando o mínimo múltiplo comum entre 1 e 16 dá 16 16 por 16 é 1 vezes menos é zero é menos é zero 16 por 16 16 por 1 dá 16 vezes 1 dá 16 é zero quando a gente faz essa conta 16 é zero menos é zero isso dá 15 é zero sobre 16 ou seja 15 16 avos de é zero e a alternativa que diz isso pra gente é a da letra D D de detona fera esse é seu ano Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto